Vem o ABC, mas pelo meio a marcação se atrapalha, o Rafinha conquista a posse de bola na briga, deu com o Daniel, ela chega na esquerda, muito perde e ganha, agora sim o Wesley fica com espaço, cruzou na área, chegou a zaga pra tirar, Rafinha tá de frente, domina, ainda o time do ABC rondando a área, Vinícius escapou, legal, a arbitragem deixou seguir, olha o time do ABC chegando, a chance do primeiro, desvia na marcação, ainda tá viva na área, o toque foi pra trás, a zaga afastou, mas não afastou muito não, o chute, foi bem executado e tirou, tinta do poste direito do goleiro Felipe, vem o ABC, Vinícius, pressionado, errou o passe, retoma o André pra equipe do Nacional, um contra-ataque do Nacional, foi boa bola, olha o Denis chegando, teve que parar, fez a finta, entrou na área de pé direito, bateu rasante, salva o Holanda e na sequência o Gomes pega. O jogo mais atrás e dá certo, encontra espaço com Caio Pérez na direita, tenta o cruzamento pra área, ela vai sobrar, Lucas Bauta e encheu o pé, ainda ela desviou e saiu, acabou desviando no André, um ataque da equipe do Nacional. O levantamento partiu, o toque, uma casquinha nela, ela ainda fica viva na área, o toque de cabeça na sequência, ela vai pra fora. Pra equipe do Nacional, as chances apareceram na saída de bola errada da equipe do ABC, que se arrisca bastante. E olha o ABC retomando a bola, chega o ABC, o passe com o Rafinha, passou um pouquinho do pé direito, ele agora sim traz pro pé bom, colocou no meio da área, olha a chance do gol! Gol! Gol do ABC! É de Diego para a equipe do Rio Grande do Norte! Você confere aí na imagem o jogador do ABC que saiu, o Gaspar, está sendo atendido ainda, saindo com dificuldades. Cobrança de escanteio, levantamento, veio o toque de cabeça, ela vai pra fora! O Angolano apareceu firme no primeiro poste. Cobrança de escanteio, jogada curta, olha a chance aí, Oliveira levou, olhou pra grande área, faz o cruzamento, desvia na zaga. Remote sobra com o Lucas Malta, ele abre pro pé direito, dá um passe, Paulinho colocou pro meio, olha o toque! Ela vai pra fora! Na base da troca de passes, o time do ABC vai envolvendo o Nacional, o Nacional sobe a sua linha de marcação, Vinícius de pé canhoto, Reginaldo Júnior perdeu a bola, Caio Pérez retoma. O Lucas Malta devolve com Caio Pérez, tentou o passe na famosa cavada, deu certo, olha o Denis na cara do gol, bateu! E o Gomes pega! Ainda ela sobra na pequena área, faz a defesa! Fernando Salles já entregou no meio. Paulo Henrique, devolução pra ele, ele preferiu deixar com o goleiro Filipe. Olha o Fernando Salles, olha o que ele fez! Olha o Adria entrando na área, caiu! E o juiz marca a pênalti! Toma enorme distância o Rafinha! Ele contra o Filipe, autoriza o árbitro, pode ampliar a vantagem no placar pra equipe do ABC, o Rafinha! Lá vai o Rafinha, bateu, bateu! Gol do ABC! Rafinha, camisa de número 10, bateu o pênalti, goleiro de um lado, bola do outro. Ele bateu bem do lado direito do goleiro Filipe. Gabi, amplia a vantagem do ABC, 2 para o ABC, festa do Rio Grande do Norte na Barra Funda, 0 para o Nacional, Gabi! Vem a equipe do Nacional tentando retomar a posse de bola, retomou, legal! Olha o Nacional chegando, quem sabe uma boa oportunidade, quem sabe agora o Nacional chega! E o juiz marca a pênalti! Vai o Denis contra o Gomes, parte o Denis, pé esquerdo! E vem o ABC com ela, Daniel voltou, a bola na direita com o Léo, explorou o passe forte com o Alisson, que vai apostar a corrida contra a zaga, põe na frente, ganhou, entrou na área, rolou para o João, aleluia! Ela passou, ainda o João, aleluia! Olha para a área, não tinha ninguém, rolou com o Rafinha, está de longe o Rafinha! Ih, rapaz! Mandou para a galera, chutou de muito longe. Fica a expectativa do Campeonato Paulista Sub-20, que é a competição que esse time deve jogar. Tem, normalmente começa lá por volta de abril, então ainda tem um tempo aí para trabalhar, encontrar uma boa equipe para disputar essa competição e tentar fazer uma melhor campanha do que fez por aqui. Para a equipe do ABC, é pensar. Olha o chute de longe! Aí tentava o Gabriel Araújo marcar um belo gol. A bola acabou saindo, pode completar, Gabi! Cobra só do tiro de meta do Filipe. Daqui a pouquinho a gente confere também o tempo de acréscimo. Mais quatro. Mais quatro minutos. Veio o Nacional. Toque para a área. Olha a chance do gol de empate! Pegou o Gomes! O Nicolás ficou na cara do goleiro Gomes. O Gomes saiu bem, é verdade. Mas uma chance como essa no finalzinho do jogo. Aí perde o Nacional e vem o Nacional de novo. Vai para cima. O Vinícius deixou para o meio. Chega a marcação e afasta o perigo. Será que o Nacional resolveu guardar as armas para o final? E aí está expulso o jogador do Nacional.